É galera, e mais uma widget foi descontinuada no Flutter. Então assista o vídeo e descubra se ela vai impactar o seu trabalho ou não. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma atualização que deve chegar na próxima versão estável do Flutter e que ela pode impactar no seu projeto, no seu aplicativo escrito em Flutter. E é claro pessoal, antes de vermos essa atualização, eu peço que você deixe o like aqui para ajudar o canal a crescer dentro do YouTube e se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever para ficar atualizado e ser notificado de novos vídeos de programação e tecnologia toda semana. Bom pessoal, então a atualização que já sofreu Merge diz respeito a Widget State Properties e eu tenho certeza que você já trabalhou com essa Widget, provavelmente para fazer o estilo de botões e outras Widgets que têm estados diferentes dentro do Flutter. Bem, e do que se trata essa atualização? Basicamente a classe Material State Property All, que basicamente pertencia à caixinha ali na arquitetura da parte de Material Design e também o Material State, que é utilizado por exemplo em um botão eles foram colocados em uma camada abaixo, que seria na camada de Widgets então agora você vai ter uma Widget State e também você vai ter uma Widget State Property na prática, o que isso vai mudar? É claro que vai mudar primeiramente a API, então obviamente isso pode impactar no seu projeto e obviamente nas novas versões o Flutter vai alertar você que a Material State Property vai ser deprecated ou seja, vai ser descontinuado e você vai ter que fazer então esse Dart Fix para fazer essa mudança para essa nova API. Bem pessoal, então esse é um dos exemplos onde você pode acabar usando o Material State Property então por exemplo, você tem o tema de um botão e basicamente você vai pegar as propriedades desse botão é claro que aqui eu estou sobrescrevendo todas elas, mas basicamente por exemplo, um botão ele tem o estado de Over, o estado de Preset e assim por diante então tem várias Widgets dentro do Flutter que existem, que trabalham com esses Material State e aí por meio do Material State Property você consegue recuperar cada um desses estados e você pode sobrescrever por exemplo no tema, entre outras funcionalidades que você pode trabalhar então nesse caso aqui, só para mostrar para vocês, eu fiz o Material State Property e eu sobrescrevi aqui com a cor Orange e aí obviamente os meus Filled Buttons vão ficar aqui com a cor Orange então basicamente o que vai mudar aqui é que essas propriedades vão sair do nível de Material, de Tema e elas vão para o nível de Widget deixando assim de uma forma mais genérica para você poder trabalhar então essa parece ser uma mudança simples na API, de basicamente tirar alguma coisa do nível de Material e descer até o nível de Widgets mas basicamente isso vai em direção a um dos objetivos do Roadmap do Flutter de 2024 que é o Blank Canvas, ou seja, possibilitar outros tipos de temas além do Cupertino e o Material Design ou seja, que seja mais simples você integrar com as Widgets do próprio Flutter outros temas que não sejam nativos do próprio Flutter e obviamente coisas como Material State Property podem ser um limitante para isso beleza? então essa é uma mudança simples provavelmente isso pode ou não impactar o seu projeto mas como eu mostrei para vocês vai ser um Replace bem simples de fazer provavelmente um Dart Fix vai resolver isso no teu projeto e obviamente nas novas versões do Flutter o próprio Lint vai falar para você que aquela propriedade vai ser descontinuada nas futuras versões beleza? se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui para apoiar o canal compartilha esse vídeo com outros devs Flutter e também com seus colegas vejo você no próximo vídeo e até mais! tchau 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 tchau